Olá pessoal, e voltando mais uma vez aqui no canal, mostrando a quantidade de lixo que é deixado na praia de Itapuá, Santa Catarina. Todo tipo de lixo deixado pelos turistas, né? Uma coisa incrível, olha só, num espaço tão pequeno, de 20 segundos de filme, mas toda essa quantidade de lixo, no qual deixa a praia feia, mas que falta que é mesmo a tal da educação. Porque as pessoas têm quase certeza que nas suas casas não deixam essa quantidade de lixo jogado na porta de sua casa. Claro que essa beleza do nascer do sol, assim ó, fica totalmente comprometida, uma vez que essas sujeiras, se quando a maré está alta, ou por descuido de alguma coisa, vai para o mar e causa sérios transtornos. Então, olha só a quantidade de garrafas, de, enfim, saco plástico. A pessoa até teve a intenção, de repente, de levar o lixo pra casa no final da festa, mas deixou aqui. Porque o saco de lixo tá aqui, olha lá. Enfim, transformando a praia numa grande lata de lixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, se... É... Curtir, compartilhar meus vídeos, tá? Que tudo isso é importante. Para o crescimento do canal. Olha só. Ah, o lixo por aqui. Então, a intenção, claro, não é mostrar o lado negativo da praia, tá? Mas chamar a atenção. Que isso, com o tempo, possa acabar. Porque todo esse paraíso, olha, comprometido pela quantidade de lixo que é deixado aqui na praia. Tá bom? Então, não se esqueça. Se inscreva no canal, curte, compartilhe. Fale para os amigos, fala para os inimigos também, claro. Sou Claudemir Cassarotti, sempre aqui no canal, todos os dias, nesse mesmo horário, tá bom? Mostrando esse lado bonito de Itapuá, mas também o relaxo dos banhistas aqui, que passa pela cidade. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo pra vocês. Até lá. Tchau, tchau.